Vamos lá pessoal, vamos treinar aqui recursos e os meios de impugnação das sentenças judiciais, das decisões judiciais, tá? Quero trabalhar com você diversos assuntos, assuntos importantes, que merecem sim uma atenção especial. Quando nós falamos de recursos, você sabe que ganhou, perdeu ação, quem perde pode recorrer. Se eu perdi tudo, posso recorrer. Se eu perdi parte, eu posso recorrer daquilo que eu perdi. Eu posso recorrer capítulos da sentença. Se eu não ganhei todos os meus pedidos, eu posso recorrer sim daquilo que eu pedi. É importante saber isso, hein? Quando eu não concordo com a sentença, é recurso. Recurso, decisão definitiva, recurso e apelação. Quando a decisão é interlocutória, agravo de instrumento. Eliminar tutela antecipada, tutela provisória, agravo de instrumento. Quando a decisão é confusa, contraditória, omissa, embargos e declaração, ok? E quando eu quero recorrer para Brasília, para a nossa alta corte, superior tribunal de justiça, recurso especial. Se eu quero recorrer para o Supremo, recurso extraordinário, ok? Legal, né? Então vamos lá, vamos começar aqui. Recursos e meios de impugnação das decisões judiciais, com muito carinho, quero trabalhar isso com você. Quais são as espécies de recursos, professor Júlio? Nós entendemos, na jurisprudência atual, que o recurso, em linha geral, é o remédio processual destinado ao reexame de uma decisão. E nosso sistema jurídico, nosso sistema recursal atual, diante do princípio da taxatividade, então nós temos o princípio do recurso, hein? Os recursos seguem o princípio da taxatividade, não posso inventar recurso, é o que tem. São cabíveis os seguintes recursos, apelação, decisão definitiva, 15 dias. Agrave instrumento, contra decisões interlocutórias, liminares, tutela provisória, justiça gratuita que foi negada, uma tutela antecipada, uma liminar. Então, eu vou fazer o agravo instrumento, 15 dias o prazo também, 15 dias. Unificou o prazo no CPC, o atual CPC. O agravo interno, também um recurso importante. O embargo de declaração, 5 dias, ao vila negra da família, mas é um recurso que tem juízo de retratação, pode ter a citação ou não das partes. Tem o recurso ordinário, que é um recurso que é feito, quando eu quero fazer o recurso, como se fosse um recurso de apelação, de mandato de segurança, o índice constitucionais. Tem o recurso especial, que é feito para o Supremo Tribunal de Justiça, terceiro grau, após a decisão do recurso de apelação, o acordo. Tem o recurso extraordinário, que é para o Supremo, Supremo Tribunal Federal. Tem o agravo em recurso especial ou extraordinário, e embargo de divergência. Esses são os recursos que nós temos. Qual que é a letimidade recursal, professor Júlio? Eu passo para você. Em relação à letimidade recursal, o recurso pode ser interposto, isso é importante falar, é importante, em relação à letimidade processual, a letimidade recursal, o recurso pode ser interposto pela parte vencida, ou sucumente, e também pelo terceiro prejudicado. Desde que demonstre o nexo de independência entre o interesse de intervir, e também a relação jurídica submetida à apreciação judicial. E pelo Ministério Público também, pode também recorrer, que terá a letimidade recursal também nos processos em que for parte, ou ainda naqueles em que atuar como fiscal da ordem jurídica, como índio, menor, incapaz. A exceção, a letimidade do advogado para recorrer em nome próprio, o que tange aos honorários advocatícios fixados em seu favor, não tendo, contudo, letimidade para, em nome próprio, interpor recurso em provos, interesses do chamado constituinte. Então isso é importante. Da desistência e da renúncia do recurso. É relevante destacar, sim, que o recorrente poderá desistir do recurso interposto a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos lites consortes. A desistência não impede, todavia, a análise de questões cuja repercussão geral tenha sido reconhecida, ou que o objeto recursal tenha sido afetado em relação ao regime do julgamento, de recursos repetitivos. Nesses casos, gente, eu trago para você que a questão jurídica da qual se inversa o recurso será decidida, porém, decisão que não produzirá efeitos entre as partes em virtude da desistência ocorrida. Tá? Que tal importante. No mesmo sentido, eu quero trazer para você que o recorrente poderá também anunciar o direito de recorrer, independentemente da aceitação da outra parte. Assim, enquanto a desistência ocorre, após o recurso ser interposto, a renúncia é anterior à interposição. Paga para nascer, paga para viver, paga para morrer. Paga tudo nesse país, né? Então, para recorrer, paga, sim. Mas eu posso pedir isso a gratuita, essa justiça gratuita pode ser definida. Eu posso pedir isso a gratuita a qualquer momento. Tem que fazer a leitura obrigatória do artigo 292 do Código de Processo Civil, que vai tratar do valor da causa, e o artigo 98, que vai tratar da justiça gratuita. São leituras obrigatórias, hein? Então, justiça gratuita também, tá? Tem que falar sobre isso também, não pode deixar. No tocante às custas processuais e recursosais, e que não se tratando de processo em autos eletrônicos, deverá o remetente comprovar, no ato da interposição do recurso, a realização do preparo em valor correto, exceto em relação às pessoas legalmente dispensadas do preparo, que seriam o MP, Ministério Público, a União, o Estado, o Município e o Distrito Federal. As repetitivas autarquias também, tá? Elas também gozam de isenção legal, ok? Cuidado com a deficiência pública, hein? A deficiência pública, o ideal é pedir a justiça gratuita e ela seja definida e sempre vai ser definida por um acordo de cavaleiros, mas ela tem que ter esse meio, tem que ter esse entendimento e aí tem discussões sobre isso, acho que não vai ser relevante para a prova do AB, vai entrar numa questão polêmica. Se o recolhimento tiver sido feito a menor, o recorrente será intimado na pessoa do seu advogado para fazer a complementação no prazo de 5 dias, tá? Não recorrer da complementação, o recurso será considerado deserto, tá? Da mesma forma, gente, eu trago para você, se no ato da interposição do recurso a parte não proceder a juntada de nenhuma, ou de nenhum recolhimento, será intimado na pessoa do advogado para fazer esse recolhimento em dobro no prazo de 5 dias. Não realizado esse pagamento, de maneira correta, ocorrerá a deserção, a deserção, esse é o termo, deserção, salientando que nesse caso não se aplica a possibilidade de complementar a ação de valor, perdeu a ação, a ação não, perdeu o direito de recorrer, né? É um problema. Quanto às questões de equívoco no preenchimento da guia de custos, recursosais, essa situação também não implicará aplicação de pena de deserção, né? Cabendo ao relator, nas hipóteses de dívida, quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício também em 5 dias. E por fim, gente, já vendo o justo impedimento provado pelo recorrente, para a não realização de preparo, deverá o juiz, em decisão e recorrível, relevar, de fato, a deserção e fixar novo prazo para a realização do preparo, devendo, inclusive, ser admitido o recurso contra a decisão que não revelara a pena de deserção, tá? Isso é importante. Em relação aos prazos recursais, foi unificado, tá fácil, não dá pra errar em 15 dias. A única exceção é que nós temos a embarcadação, cujo prazo é 5 dias, então não dá pra errar. Esse prazo será contado a partir do dia seguinte à data em que os advogados, a sociedade de advogados, os advogados públicos, a defesoria pública e o MMP, são intimados da decisão, tá? Tinha a seguinte, se a decisão for proferida em audiência, as sentenças, as partes, né? For proferida em audiência, ou seja, tem uma sentença ali na audiência, difícil se ocorrer isso atualmente, as partes poderá, de fato, ou melhor, as partes reputarão, né? Intimadas pela mesma, no mesmo dia e começa a contar o prazo recursal, a contagem do prazo recursal, tá? Então, é um ponto importante. Quero trazer pra você que se durante o prazo para interposição de recurso, sobre era o falecimento, ocorrer o falecimento da parte ou do advogado, ou ocorrer ainda, caso for tudo, força maior, já tive um caso, eu até expliquei em aula, que o fórum tá com cumpim, comendo o fórum inteiro, o fórum tá caindo, né? Numa cidade no interior, no Brasil. Então, caso for tudo, força maior, pode ficar suspenso também o prazo recursal, tá? Que depois será restituído em proveito da parte. Em relação ao herdeiro também, o sucessor, e contra quem ameaça de ocorrer, contra uma ameaça de correr novamente depois da intimação, tá bom? Não poderia deixar de lado, é um recurso que sempre cai na prova da UB, é o recurso adesivo, tem que saber o que é recurso adesivo. O recurso adesivo é o chicaquim, por quê? Alguém recorreu, então eu vou recorrer também. Para que seja usado o recurso adesivo, a decisão tem que ser parcialmente procedente. A decisão pode ser parcialmente procedente, procedente e improcedente. Procedente, o autor ganhou. Improcedente, o réu ganhou. Parcialmente, os dois ganharam e os dois perderam. Então, cabe recurso adesivo, porque os dois podem recorrer. O segundo a recorrer vai ser o recurso adesivo, né? Então, o recurso adesivo não integra as diversas espécies de recursos existentes em nosso sistema, sendo apenas um modo de interposição de alguns recursos. Isto é, uma adesão própria à oportunidade recursal da parte contrária. O recurso adesivo significa, então, que alguns recursos podem ser interpostos adesivamente. Chicletinho, né? Desse modo, poderão ser interpostos adesivamente os recursos de apelação especial e extraordinário. Então, qual recurso que pode ser adesivo? Apelação especial e extraordinário. Agravo instrumento, não. O recurso de agravo instrumento, não. Ok? Não. É só apelação especial e extraordinário, muito menos embargos e declaração. Agravo instrumento, não. Embargos e declaração, não. Caberá tal modo de interposição, gente? E aí, guarde isso na hipótese sucumbência recíproca também, tá? Caso apenas uma das partes, no primeiro momento, recorra. Aí, tudo bem. Então, muito tranquilo. Recurso adesivo também, qual que é a defesa do recurso? Quando a parte faz o recurso, quem não fez o recurso apresenta contra-razões. Se alguém fez o recurso adesivo, tem que fazer recurso adesivo. Recurso adesivo, não. É contra-razões e recurso adesivo, tá? Então, o recurso adesivo também tem contra-razões da parte que não fez. Na parte contrária. Contra-razões é a defesa do recurso. A parte contrária, a parte recorrida, né? Poderá, no prazo, para as contra-razões, além de apresentá-las, também apresentar o seu recurso adesivo, para que terá a mesma estrutura do recurso principal, ou independente, inclusive, do que tange ao preparo, se o caso entre por zero, o recolhimento, sendo aplicado aí as mesmas regras quanto aos requisitos, a exicibilidade e o julgamento no tribunal, tá bom? Então, isso é importante, salvo disposição legal diversa. É relevante também destacar, gente, que o recurso adesivo ficará subordinado ao recurso principal, ou independente. Isso é, apenas será julgado no mérito, se o recurso principal, independente, também for. Quero trazer para você que o recurso adesivo não será conhecido, se houver desistência do recurso principal, e se ele for declarado inadmissível ou deserto, dessa forma, diversamente, conhecido ou não provido, o recurso principal, o recurso adesivo, poderá ou não ser reconhecido. E se ausente outro requisito, admissibilidade de recurso, também é o caso, se conhecido ou provido ou não, sendo descabida a exigência da vinculação do mérito entre o recurso adesivo e o recurso principal, tá bom? Então, isso é importante também. Nós vamos trabalhar no próximo bloco, recurso por recurso, eu espero você, tá bom? Um abraço e até a próxima.